Durante a super rodada da LNF, não faltaram opções para escolher a defesa da semana. Sobraram lances dos goleiros brilhando, mas o escolhido vem direto do jogo de Pato Branco. O jogo entre Pato e Marechal varia uma vaga nos playoffs para o time de Marechal Cândido Rondon. O time lutou até o final por uma vaga e isso graças também às belas defesas do goleirão Obina. O camisa 98 fez inúmeras defesas que evitaram gols do Pato e mantiveram o Marechal vivo na briga pela vaga. Porém, teve uma entre todas elas que foi disparada a mais bonita. Ele já tinha feito uma boa defesa no chute anterior, mas nessa pancada do Sinoê, ele teve todo o reflexo do mundo e foi lá no ângulo buscar essa bola. Infelizmente, o Marechal acabou perdendo a vaga com a vitória de Campo Morão e o empate do Minas. Mas essa bela defesa garantiu o prêmio de defesa Vida City da semana.